Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro e você está assistindo o canal Mormonismo Sem Censura, dedicado a ajudar membros e demais pessoas interessadas a ter o melhor entendimento a respeito da história, doutrina e práticas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma das marcas distintivas da Igreja é a doutrina de que o casamento plural foi ordenado por Deus ao patriarca Abraão e seus sucessores, e de que esta doutrina deveria ser restaurada como parte do processo de restauração do Evangelho nos últimos dias. Entre 1835 e 1904, milhares de membros da Igreja entraram em casamentos plurais, mesmo essa prática sendo contra a cultura, os princípios morais e as leis da época. Isso causou muitos transtornos para os membros e também para a Igreja e criou um estigma que perdura até os dias de hoje. Existem pelo menos quatro textos distintos no site lds.org que nos ajudam a melhor entender essa prática e suas consequências na época e hoje. A leitura de hoje cobre o primeiro deles, chamado o casamento plural em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este texto traz uma visão rápida e geral a respeito da poligamia dentro da história da Igreja. Dois dos outros textos cobrem dois períodos distintos da poligamia dentro da história da Igreja, antes de os santos chegarem em Utah e depois deles chegarem em Utah. E o último dos quatro textos cobre como a prática da poligamia foi encerrada em 1904. Todos esses textos serão abordados aqui no canal e também, se você quiser, eu estou colocando links na descrição do vídeo para cada um deles. Como sempre, gostaria de incentivá-los a olhar as notas de rodapé ao final de cada um dos textos, pois traz informações importantes. Espero que goste da leitura de hoje e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Como sempre, sem censura, mas com respeito. O casamento plural em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Os santos dos últimos dias acreditam que o casamento entre um homem e uma mulher é a lei de casamento permanente estabelecida pelo Senhor. Nos tempos bíblicos, o Senhor ordenou que alguns praticassem o casamento plural, casamento entre um homem e mais de uma mulher. Por revelação, o Senhor ordenou que Joseph Smith instituísse a prática do casamento plural entre os membros da Igreja no começo da década de 1840. Por mais de meio século, o casamento plural foi praticado por alguns santos dos últimos dias sob a direção do presidente da Igreja. Os santos dos últimos dias não compreendem todos os propósitos de Deus ao instituir, por meio de seus profetas, a prática do casamento plural. O Livro de Mórmo identifica uma razão para Deus ordenar essa prática. Aumentar o número de filhos nascidos no convênio do Evangelho a fim de suscitar posteridade para o Senhor. O casamento plural resultou em um grande número de filhos que nasceram dentro de lares de membros fiéis. Isso também influenciou a sociedade mórmo do século XIX de várias maneiras. O casamento tornou-se virtualmente disponível a todos os que desejavam. As desigualdades econômicas diminuíram quando mulheres com desvantagens econômicas se uniram a famílias financeiramente mais estáveis. E os casamentos interraciais aumentaram, ajudando a unir uma população diversificada de imigrantes. O casamento plural também ajudou a criar e fortalecer um senso de coesão e identificação de grupo entre os santos dos últimos dias. Os membros da Igreja começaram a se ver como uma geração eleita, comprometidos em seguir os mandamentos de Deus, a despeito de qualquer oposição externa. O início do casamento plural na Igreja A poligamia foi permitida por milênios em muitas culturas e religiões, mas, com poucas exceções, foi rejeitada na cultura ocidental. Nos tempos de Joseph Smith, a monogamia era a única forma legal de casamento nos Estados Unidos da América. A revelação sobre o casamento plural, registrada em Doutrina e Convênios 132, surgiu em parte dos estudos de Joseph Smith sobre o Velho Testamento, em 1831. Os membros da Igreja entendiam que estavam vivendo nos últimos dias, os quais as revelações chamaram de a dispensação da plenitude dos tempos. Princípios antigos, como profetas, sacerdócio e templos, seriam restaurados na Terra. O casamento plural, praticado por antigos patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, eram um desses princípios antigos. A mesma revelação que ensinava sobre o casamento plural, continha uma revelação sobre o casamento eterno. O ensinamento de que o casamento poderia continuar após a morte. Casamentos plurais e monogâmicos, realizados pelo poder do sacerdócio, poderiam selar entes queridos para a eternidade, sob a condição da retidão. A revelação do casamento definiu princípios gerais. Não explicava como implementar o casamento plural em todas suas particularidades. Em Nauvoo, Joseph Smith casou com mais de uma mulher e autorizou outros santos dos últimos dias a praticar o casamento plural. A prática iniciou-se de forma cuidadosa e lenta, e os participantes prometiam manter a participação confidencial, aguardando o momento em que maridos e esposas poderiam publicamente declarar-se marido e mulher. O casamento plural e as famílias de Utah no século XIX. Entre os anos de 1852 e 1890, os santos dos últimos dias praticaram abertamente o casamento plural. A maioria deles morava em Utah. Homens e mulheres que viviam o casamento plural reconheciam os desafios e as dificuldades, mas também o amor e a alegria encontrados em suas famílias. Eles acreditavam que era um mandamento de Deus e que a obediência traria grandes bênçãos a eles e a sua posteridade. Os líderes da igreja ensinaram que os participantes dos casamentos plurais deveriam buscar desenvolver um generoso espírito de altruísmo e o puro amor de Cristo entre todos os envolvidos. Embora alguns líderes tivessem grandes famílias polígamas, dois terços dos homens polígamos tinham apenas duas esposas ao mesmo tempo. Os líderes da igreja reconheciam que o casamento plural podia ser particularmente difícil para as mulheres. O divórcio era, portanto, disponibilizado às mulheres que estavam infelizes em seus casamentos. Um novo casamento também estava prontamente disponível. Na primeira década da colônia de Utah, as mulheres às vezes casavam-se ainda jovens, o que era comum entre as mulheres que moravam nas áreas remotas naquele tempo. Em seu ápice, em 1857, talvez metade de todos os santos dos últimos dias de Utah haviam tido alguma experiência com o casamento plural, fosse no papel de marido, de esposa ou de filho ou filha. A porcentagem de envolvidos no casamento plural diminuiu acentuadamente ao longo das três décadas seguintes. Não se esperava que todos vivessem o princípio do casamento plural durante os anos em que foi publicamente ensinado, mas esperava-se que todos aceitassem o princípio como uma revelação de Deus. Na realidade, este sistema de casamento não poderia ser universal devido à proporção entre o número de homens e de mulheres. As mulheres eram livres para escolher seus cônjuges, fosse para uma união plural ou monogâmica, ou até mesmo para não se casarem. Alguns homens entraram no casamento plural porque líderes da igreja pediram que o fizessem, enquanto outros iniciaram o processo por si mesmos. Todos precisavam obter a aprovação dos líderes da igreja antes de entrar em um casamento plural. Legislação Antipoligamia e o Fim do Casamento Plural Começando em 1862, o governo americano votou leis contra a prática do casamento plural. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos ter considerado as leis antipoligamia constitucionais em 1879, funcionários federais começaram a processar maridos e esposas polígamos durante os anos da década de 1880. Acreditando que essas leis eram injustas, os santos dos últimos dias envolveram-se em desobediência civil ao continuar com a prática do casamento plural e ao tentarem evitar a prisão, mudando-se para a casa de amigos ou familiares, ou escondendo-se por meio do uso de nomes falsos. Quando condenados, pegavam multas e eram presos. Uma das leis antipoligamia permitia ao governo americano confiscar propriedades da igreja. Funcionários do governo logo ameaçaram tomar os templos dos santos dos últimos dias. O trabalho de salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, estava agora em perigo. Em setembro de 1890, o presidente da igreja, Wilford Woodruff, recebeu inspiração para publicar o manifesto. Sendo que o Congresso promulgou leis proibindo o casamento plural, explicou o presidente Woodruff, Eu, aqui, declaro minha intenção de submeter-me a essas leis e de usar minha influência junto aos membros da igreja que presido para que eles façam o mesmo. Todas as implicações do documento não ficaram claras no início. A maneira do Senhor falar é linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Tal qual o início do casamento plural na igreja, o fim da prática foi gradual. Um processo cheio de dificuldades e incertezas. O manifesto declarou a intenção do presidente Woodruff de se submeter às leis dos Estados Unidos. E novos casamentos plurais dentro daquela jurisdição foram quase totalmente abolidos. Mas um pequeno número de casamentos plurais continuou a ser realizado no México e no Canadá, sob a autorização de alguns líderes da igreja. Como regra, esses casamentos não eram estimulados pelos líderes da igreja e dificilmente eram aprovados. Um ou os dois cônjuges que participavam dessas uniões precisavam concordar em permanecer no Canadá ou no México. Em casos excepcionais, um pequeno número de casamentos plurais foi realizado dentro dos Estados Unidos entre os anos de 1890 e 1904. O papel da igreja nesses casamentos se tornou assunto de intenso debate público após Reed Smoot, um apóstolo ter sido eleito senador dos Estados Unidos em 1903. Na Conferência Geral de abril de 1904, o presidente Joseph F. Smith emitiu uma forte afirmação, conhecida como o Segundo Manifesto, fazendo com que novos casamentos plurais fossem punidos com excomunhão. Conclusão, o casamento plural estava entre os aspectos mais desafiadores da restauração. Para muitos que o praticaram, o casamento plural foi uma prova de fé. Violava tanto normas culturais quanto legais, levando à perseguição e à injúria. Apesar das dificuldades, o casamento plural beneficiou a igreja de inúmeras maneiras. Por meio da linhagem desses santos do século XIX, nasceram muitos santos dos últimos dias que têm vivido fielmente os convênios do Evangelho. Como mães e pais justos, discípulos leais de Jesus Cristo, membros da igreja, líderes e missionários dedicados, bons cidadãos e funcionários públicos proeminentes. Os santos dos últimos dias, de hoje, honram e respeitam esses fiéis pioneiros, que deram tanto por sua fé, famílias e comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.